3, 4, no erro. Motorizado, autorizado, 1,05, para o motel Roberto Tiago. Acima, autorizado, 1,05. Motorizado, motel Roberto Tiago. 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 Otel Roberto Tiago. Azul 2558, desça para 7.000 pés, QNH 1.0, 1.9 Eu sento 7.019, eu estou aí 5.50 Azul 2558, aguarde para voar o bravo 1.0, 0.6 Defende, 2.5.5.8 Azul 2558, autoridade desça para 6.000 pés, QNH 1.0, 1.9 6.000, ajustado 1.019, 2558 Azul 2558, autoridade desça para 6.000, 2558 Azul 2558, eu estou através do bravo 1.0, 0.6, autorizado o voo mesmo E a autoridade dele é ser mais estabilizado Cente, voo na fura do 0.0, 0.6, 2558, é ser mais estabilizado Controle Brasília, boa tarde, 3.860, passa 5.000, NAMAT 2.9 3.860, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 3.5.0, sem recessões 3.5.0, sem recessões, 0.3.860 Os contangue, chale, follow traffic, 1 o'clock, 3 miles ECO 190 ECO 190 Guará 1.6, reduza a velocidade para 2.0.0 Guará 1.6, já está com 2.0.0, de indicada 10, mantenha Guará 1.6, vai manter Pochaneia, 2.3.2, iniciação de velocidade para 2.0.0, nosso, sequenciamento GuUU2, iniciação de velocidade para 2.0, as Arneão, dear Vamos lá. 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 Para descer da Oceania 6008. Pocheraia 6008, desce para o nível de voo 1-50-50. 1-50-6008. O senhor reparou? O senhor não me viu a noite, tem alguma das horas que você acompanha nessa parte aqui? Ele aparece aqui embaixo, o rei a tis. Se aparecer, eu descobri do jeito que o meu colega fez. Você atentar e pô, aqui a tis. Então, se o senhor não é rei a tis por aqui, ele puxa o atis. Se precisar, porque você está colinando o segredo, já tem algum rei a noite. Olha só. Bom dia. Beleza. Bom dia. Que saia igualdade, hein. Tchau, ó. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.